The Witcher 3 recebeu uma nova atualização hoje que deixou o game inacreditável, mano, lindo! Principalmente aí no PC, rodando, acredite se quiser, no DirectX 12, que até então estava totalmente bugado. E não fique triste não, que nos consoles também teve muita melhoria e correções, tá? Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, prestígio e paciência, seu amor, né? Por estar aqui comigo mais uma vez no canal para curtir um vídeo que estamos postando. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você possa gostar do nosso conteúdo e quem sabe hoje ainda você não se inscreva e faça parte dessa família. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar e entender a nova atualização que saiu ontem para The Witcher 3 em praticamente todas as plataformas. De pouco em pouco, na verdade, de pouco a pouco ela está sendo entregue, né? Mas uma grande galera já recebeu, tanto que eu fiquei sabendo dessa atualização através de comentários que vocês fizeram na live de ontem. A gente estava jogando Syndicate aqui no canal e vocês comentaram Pô, Kalil, saiu a atualização, saiu a atualização e tal, hoje eu acordei e falei Mano, quer saber? Vamos dar uma olhada nessa atualização, vamos ver qual é que é. E é real, mano. Ela está disponível. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha rapidinho na matéria que a Adrenaline colocou aqui. Eu vou deixar o link na descrição também. Mas vejam aí, The Witcher 3 na nova geração recebe um novo patch com melhorias de desempenho. A nova atualização... Ah, e detalhe, fiquem aqui até o final do vídeo porque a gente vai testar isso, tá? A nova atualização melhora a utilização de núcleo de CPUs na versão DirectX 12. Quem está jogando The Witcher no PC sabe que é praticamente impossível jogar ele no DirectX 12. Desde que ele chegou, ele só trouxe problemas. Tanto que nós aqui no canal já tentamos, não deu certo. Toda a gameplay que vocês têm visto no canal da versão de PC de The Witcher 3 tem sido usando o DirectX 11, porque o 12 dá pau geral. Ao que parece, isso está resolvido e a gente vai testar. Pô, Kalil, só PC? Não, galera. As melhorias também vieram para os consoles. E a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Marcado por problemas de desempenho no seu lançamento, a versão da nova geração de The Witcher recebeu nessa segunda-feira seu patch 4.02. Segundo a CD Projekt Red, a atualização tem como objetivo aprimorar a performance do game em todas as plataformas nas quais ele está disponível. Então, se você está jogando The Witcher 3, sei lá, mano, no Xbox, no PC, no Playstation, cara, atualiza e veja se melhorou o desempenho do game. As notas de patch, o notepatch está aqui, dá até para a gente ver daqui a pouquinho. Depois a gente clica. Compartilhadas pela empresa afirmam que no PC o RPG de mundo aberto recebeu melhorias de utilização de núcleos de PC em sua versão DirectX 12. A atualização também restaura a oclusão de ambiente baseada em horizontes, conserta erros no resgate de recompensas e problemas de flickering em áreas de Tucson quando o NVIDIA Hairworks está desligado. Ou seja, sabe aquela função da NVIDIA que deixa os cabelos todos, né, seda-ceramidas lá? Enfim, se você habilitasse isso na expansão, né, lá é Blood & Wine, você tinha problemas de flickering quando isso estava, perdão, desligado. Quando isso estava desligado. Vou até abrir aqui, ó. Aqui é a publicação oficial no Twitter e aqui tem o patch note que eu também vou deixar na descrição pra vocês, pra que vocês possam ver... Deixa eu colocar aqui e traduzir pra português e tal... Ó, eu vou deixar aqui pra que vocês possam ver na íntegra tudo que eles estão falando que mudou. E aparentemente mudou ou melhorou, né, bastante coisa, tá? Vamos lá. Já nos consoles, a CD Projekt Red melhorou o uso de recursos de memória ao habilitar o re-tracing e solucionou alguns crashes de missões e problemas de saves rápidos ao reiniciar saves gerados originalmente no Xbox One. Além disso, os problemas de diálogos borrados na versão de PlayStation 5 de The Witcher 3 também devem ser solucionados. A atualização corrige problemas visuais. A desenvolvedora também explica que os visuais da água do game devem ficar mais realistas em todas as plataformas, especialmente quando o re-tracing tá ligado. E a gente vai testar isso aqui. É... não sei se vocês se lembram, mas em algumas lives, né, a gente habilitou o re-tracing lá no PlayStation 5 pra gente ver como é que ficava a água e tal. E, mano... Saca? Tipo, o que deu pra notar que ficou mais bonito com o re-tracing e tal era mais, assim, a iluminação e tal. Mas o lance da água tava bem fininho, mano. Vamos ver se melhorou mesmo, né? É... também é possível ajustar a intensidade do borrão de movimento graças a um novo recurso que foi adicionado. Muita gente não gosta, né, dos borrões quando você mexe a câmera. Isso é legal em alguns pontos porque traz mais imersão. Se você parar pra pensar, toda vez que você vira a cabeça você tem aquele... Então eles colocam isso em games também. Porém, isso é ruim quando ele é muito forte. Eu mesmo já aconteceu várias situações em que eu tive que desligar essa função porque tava muito embaçando minha visão, tá ligado? Aqui, pelo jeito, você vai poder agora definir a intensidade o quão forte ou fraco você pode colocar nesses borrões, né? Pra completar, The Witcher 3 Wild Hunt ganhou novos ajustes de estabilidade e corrigiu diversos problemas que podiam impactar no prosseguimento de algumas missões. Isso é importantíssimo, cara. O título também ganhou novos ajustes em suas localizações coreanas, tal, tal. Segundo a CD, o novo patch vai ser distribuído aos poucos, tal. E é isso aí. Se a gente olhar aqui no PC, galera, ó, vou colocar pra atualizar agora, vocês estão vendo aí, ó, tá aqui, né? O patch note, inclusive, já tá aqui na Steam mostrando, ó, se vocês quiserem ver por lá também quem tá jogando no PC, aqui ele já mostra tudo, ó. Específico pra PC. Melhor utilização de núcleos do DirectX 12, restauração da oclusão, correção de um problema que na sessão Minhas Recompensas não estava localizada no Red Launcher, olha aí. Correção pra um problema de uma paisagem oscilante em Tussan, beleza. Correção de um problema relacionado à otimização de partícula, visual, ó, adição de refração aos reflexos SSR e Ray Tracing pra aprimorar a imersão da aparência da água, olha aí. Mano, tem bastante coisa, né? Mas enfim, vamos colocar pra atualizar esse negócio aqui, hein? E a gente já vai testar aqui, agora, já. Vamos ver, vamos ver como é que tá isso aí, mano. Deixa ele atualizar. Eu vou fazer um corte no vídeo só pra vocês não ficarem esperando e... E eu sei que é zoado, né? Ficar esperando no vídeo download, né? Então deixa ele fazer um download e a gente já volta. Ó, galera, atualizou, tá? Eu vou colocar agora pra gente poder jogar e testar. Depois a gente vai pro console, tá? DirectX 11, ó, tô mudando pra DirectX 12, o qual a gente até então nunca conseguiu jogar, tá? Vamos lá, DirectX 12, bora. Vamos ver. Ó, pessoal, cara, tá rodando. DirectX 12. Cara, tá de buenas, aparentemente. Aparentemente tá de buenas. Ó, vamos dar uma olhada lá no lago. Quero dar uma olhada naquele rio lá pra ver se a água realmente teve alguma mudança, sabe? Afogadores e uma bruxa à partida. Meus favoritos. Tá, vamos lá dar uma olhada nessa água aí. Ah, mano. Ô, galera, melhorou, velho. Ó, agora é possível... Tá vendo lá atrás, ó? Aquela árvore que tá lá atrás. Eu vou dar um zoom aí pra vocês verem, ó. Ela tá refletindo direitinho na água, mano. E não era assim. Não era assim. Ficava borrado. Quem lembra disso? Ficava borrado. Olha isso, cara. Aê, agora ficou bonito, pô. Caraca, a água ficou bonita. Ficou bonita. Ó. Mano, olha isso aqui, velho. Dá pra acreditar que isso aqui é um jogo de 2015, irmão? Galera, olha isso aqui. Ô, mano. Ficou bonito demais. Mano, o que já era perfeito ficou perfeito 2.0, saca? Prestem atenção nessa água. Eu vou... Eu vou tirar aqui, ó. O HUD. Caras, olhem isso aqui. Ó, mano, olha isso aqui, velho. Cacetada. Ficou lindo, mano. Olha isso aqui, ó. Ó. Mano, eu tô de cara. Mano, eu tô de cara. Eu tô de cara. Galera, definitivamente, The Witcher 3 no PC tá incrível depois dessa atualização, rodando lindamente no DirectX 12. E sim, faz diferença. Puta merda como esse jogo ficou bonito, cara. Meu Deus do céu. Ficou muito bonito. Vamos lá pro console, então? Bora. Bom, mesma coisa, né? A gente já tava esperando aí a atualização. Ele tá fazendo aqui. Assim que ele baixar, falta rapidinho, ó. Um minutinho. A gente já entra no game. Ó, saca só. A gente tá agora no PlayStation 5. Exatamente no mesmo lugar, né? Porque eu peguei o mesmo save e tal. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Não tem reflexo nenhum. Tá vendo lá as árvores lá no fundo, ó? Olha lá, cadê? Não tem nada, tá ligado? Mas eu vou habilitar o Ray Tracing. Gráficos, ó. Ray Tracing. Borrão de movimento ligado. Aqui agora também foi adicionado a questão de você colocar a intensidade do borrão ou não. Beleza. Ativou o Ray Tracing? Galera, ativou o Ray Tracing. Mas olha a diferença, mano. Ainda é ruim. Perto do PC, né? Tá vendo, ó? Eu habilitei o Ray Tracing. Eu notei que ele caiu bastante o frame, né? O FPS. Mas olha lá, ó. Mano, olha as árvores. Ó, eu acho que foi daqui que eu tirei, ó. Ó, saca só. Ainda é muito limitado, mano. Muito limitado. No PC, ele... Não tá feio, tá? Mas ainda tá muito limitado se comparado ao Ray Tracing do PC. Mano, olha lá no fundo as árvores. Saca só como é que tá no PC. Esse mesmo lugar aqui, ó. No PC. Tá vendo aí, ó? No PC. Olha como é que tá esse lugar. Agora olha no PlayStation 5 com o Ray Tracing ativo. Olha aí. Mano, é uma diferença brutal, né? Mas tá funcionando. O jogo tá funcionando. Vou até voltar aqui pro... Vou até voltar aqui porque não compensa. No console não compensa jogar no Ray Tracing, na minha opinião, tá? Ó, desabilitei. Beleza. Tá, voltou a tá fluido. Pra mim, nos consoles, o esquema é realmente jogar 60 frames e só alegria, tá? Mas no PC dá pra você dar uma brincada. Galera, eu só fiz uma brincadeira básica aqui, só pra gente ver como é que tá e tal. Mas a real é que... Leiam com atenção todo o patch note que vai tá na descrição pra vocês verem de fato, né? A diferença, o que foi mudado realmente, tá? E as correções que foram feitas. Fato é que agora o que mais eu achei interessante é que pros PCs o DirectX 12 tá habilitado, tá bonitinho. Você pode rodar, você vai se divertir pra caramba. O jogo ficou mais bonito, né? E antes tava injogável. Então, legal. Os caras tão dando um suporte bacana. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.